Música Está começando mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, é muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que as doces consolações do Espírito Santo possam te abençoar, te preservar Que Deus possa ser o seu guia, que Jesus possa sempre te conduzir por longos caminhos de vitória Muito bem, hoje no Antenados na Geral, vamos falar sobre o escândalo da cruz, um tema muito pertinente atual Apesar de muitos não anunciarem a cruz, nós aqui queremos incentivar a todos os pregadores e pastores A centralizar suas mensagens na cruz do Calvário E hoje para participar do programa, eu convido ele que é teólogo e filósofo, meu amigo Armando Ribeiro Seja bem-vindo ao Antenados na Geral Boa tarde a todos, vamos desfrutar desse momento aí para falar de Cristo Ele também que é pastor da Missão Evangélica do Brasil, no bairro de Vilar Carioca, Rafael Brito Uma boa tarde, graças e paz, nós esperamos estar aqui para juntamente com os colegas Elucidar num tema tão relevante e tão importante quanto o escândalo da cruz Quero aproveitar também o ensejo para mandar um beijo para minha esposa Descobrimos que estamos grávidos, né? No dia 24, dia 24 agora de dezembro, um presentão para a gente Eu quero mandar um beijo para ela, Lívia Maravilha, parabenizar aqui em rede nacional, né? Olha aí o nosso pastor aí Parabéns aí por essa herança, por esse filho Que seja um filho muito abençoado e que você possa conduzi-lo no caminho do Senhor Muito bem, ele também que é coach, escritor e teólogo pós-graduado em ciência da religião Márcio Fiorini Ai daquele de quem vier o escândalo, né? O único escândalo que não tem uma maldição sobre ele é a da bênção da cruz E nós vamos falar disso hoje Ele também que é teólogo, escritor e pastor de jovens da primeira igreja batista em Saquassu Renan Fernandes, seja bem-vindo, antenados na geral Muito obrigado, Pablo, sempre uma alegria enorme estar ao seu lado Ainda mais com amigos ao seu redor, é melhor ainda, então Saquassu é no Rio de Janeiro? É no Rio de Janeiro, cara Santa Cruz, Santa Cruz, é pertinho, não é longe não Chega até os confins da internet O Pablo sabe onde é, eu fui lá pegar lá Eu pensei que fosse lá no sul do país Não, não, é no Rio de Janeiro O Pablo sabe onde é pro Rafael também, é perto do Rafael também, é do outro lado Não é tão longe quanto esse nome, não me joga pro alto não Manguariba, manguariba Falei, cara, dá pra chegar aí de avião? É, em Campo Grande Maravilha então, vamos lá, pastores Pra começar a estartar o programa de hoje Paulo, na carta aos romanos, declara que não se envergonha do evangelho Não se envergonha do evangelho da cruz Pois é poder de Deus A cruz foi escândalo para os judeus E para muitos também foi motivo de vergonha Hoje, já não ouvimos mais a pregação da cruz Não ouvimos mais sobre o escândalo da cruz Pastores, como podemos entender o escândalo que a cruz foi Para os judeus? Bom, eu vejo a cruz como um grande escândalo, porque na verdade não foi a cruz o grande escândalo O grande escândalo foi Cristo se colocar como ele se colocou Ele se coloca como Deus E aí foi o grande escândalo dos judeus, porque eles não esperavam Que viesse um Deus Eles esperavam que viesse um Messias Como todos não podiam falar Eu sou Jesus foi o único que começou a se colocar como eu sou Os judeus não se falavam Eles não falavam Eles não diziam Eu sou um advogado Eles diziam Eu advogado Eu médico Porque subentende-se que o judeu não é nada sem Deus Então tudo que ele é e tem É algo que Deus deu É algo que Deus fez por ele E aí vem Jesus e começa a romper, dizendo Eu sou o bom pastor Eu sou a videira verdadeira Eu sou o caminho, a verdade e a vida E começa a se mostrar como eu sou Que não era possível para o judeu E o judeu, ele tinha uma resistência a Jesus ser o Messias Mas quebra toda e qualquer possibilidade dele ser o Messias E uma pessoa grata E se torna uma pessoa não grata Quando ele se coloca como Deus Então o maior escândalo da cruz Não foi a cruz Porque a cruz ela existia para outros O evento da cruz Ele não foi o maior evento de dores Que alguém pudesse sofrer Muitos sofreram dores maiores Ou tão grandes quanto as que Cristo sofreu A grande diferença é que Ele se torna tão relevante Porque ali era Deus Encarnado Despindo-se de toda a sua glória E se fazendo maldito na cruz Então o escândalo da cruz É você ter alguém tão importante Tão soberano Se colocando como tão pequeno E os judeus não concebiam isso E para eles houve rejeição A figura de um Deus homem Porque eles não esperavam Deus Eles esperavam o Messias Armando Você tem o termo escândalo Escândalo no grego Como Terminologia na tradução é obstáculo Então a cruz veio ser um obstáculo A partir do momento em que ela se contrapôs A universais da religião Não apenas a religião judaica não Mas a forma lógica de vida do homem Naquela época Então um exemplo básico de escândalo Ou de obstáculo às tradições naturais Existentes na época de Cristo É quando ele diz que amar ao amigo O irmão Aquele que é estreito Isso para ele não é um significado de amor profundo O amor se deve àquele que te rivaliza O teu inimigo Então me parece que a cruz Ela vai muito mais do que um aspecto meramente religioso Toda vez com que Paulo se utiliza E na verdade É Paulo que traduz esse termo escândalo Para dentro do Evangelho Sobre essa ótica Porque em Mateus 24 Quando se fala daqueles que se perderam diante de Deus É porque eles cometeram escândalos contra Deus Escândalos contra Deus E cometeram pecados A perspectiva da cruz É uma perspectiva revolucionária de vida E ela sendo uma perspectiva revolucionária de vida Que liberta o homem Ela liberta de correntes que precisam do homem Passa a ser escândalo então para a religião Perceber que o humano pode ter uma liberdade Diante da própria religião Passa a ser para a política Um escândalo Porque o homem pode ter liberdade Diante da opressão política Passa a ser escândalo para o moralismo Quando o homem tem a propriedade De se entender como um indivíduo Na perspectiva cristã E ele precisamente não cumpre tudo aquilo que a moral lhe obriga Então o escândalo nesse sentido É porque a palavra ela rivaliza com a tradição humana A palavra rivaliza com as tradições eclesiásticas A palavra rivaliza com os costumes E para isso ela se torna escândalo Eu percebo também que a cruz ela é um escândalo Precisamente pelo fato da pessoa de Cristo Ela vim de encontro a todos os ideais messiânicos de sua época Uma vez que os judeus esperavam O Messias que viesse a corresponder Todos os seus anseios de libertação histórica Não necessariamente uma libertação do pecado Diretamente, mas uma libertação histórica também Então Jesus Cristo ele veio apresentando Uma mensagem não de uma libertação de um império humano Um império romano Mas ele vem apresentando uma mensagem de libertação do pecado E isso vai de encontro aos ideais políticos do povo judeu Isso vai de encontro aos anseios espirituais E aí eu uso a palavra espirituais Entre aspas Do próprio povo judeu Que esperava um Messias Não apenas religioso Mas um Messias político também E Cristo ele vai apresentar uma salvação Não por meio da espada Ele vai apresentar uma salvação Por aquilo que deveria ser odiado Deveria ser repulsivo Deveria ser repugnado Que é a cruz A cruz era algo que os judeus não aceitavam De forma alguma Porque era dado Aqueles que haviam cometido crimes Eram aqueles que eram os chamados marginais Da sociedade E Cristo Jesus ele propõe uma mensagem Sobretudo ele encarna esta mensagem Ao dizer aos discípulos Que qualquer que quiser vir após ele Deve tomar a sua cruz e segui-la E Paulo traduz esta mensagem Que era escândalo para os judeus Como bem colocou o pastor Armando aqui Ele traduz isso na sua teologia Escrevendo na carta aos corintos Dizendo que a mensagem que ele pregava Era do Cristo crucificado Era esta mensagem Escândalo para os judeus E loucura para os gregos Agora pense Veja como ela é escandalosa Como é que pode Deus salvar O ser humano através De um Deus que se fez homem E se deixou morrer Eu uso até a linguagem De um pastor Que nos deu aula de teologia Eu mando um abraço Inclusive para ele O pastor Hilton Ele diz que Cristo não foi morto Ele deixou-se morrer E isso é sensacional Porque de fato foi isso E Deus salva a humanidade O ser humano Através desse Cristo Que se fez homem Deste verbo Que se fez carne E deixou-se matar Deixou-se morrer Isso é escandaloso Como é que pode Deus salvar Pela morte? E pegando esse link também Renan Será que também O escândalo pode ser Abordado exatamente Até pegando O que o Armando falou Sobre como pode Alguém ser O salvador Olhando para uma questão sociológica Salvar por meio de transgressão Da moral Transgressão De tudo aquilo Que o mundo andava Ele veio na contramão E um homem desse Foi o salvador Que veio na contramão Do mundo Então pode ser Um escândalo Para aquele povo Exatamente Quem não veio Como o povo esperava O próprio Judas Que o traiu Ele achava que ele fosse Um salvador temporal Como muitos naquela época Pensavam Que Deus fosse um salvador temporal E a gente tem que Dar crédito a Judas De uma maneira Porque as pessoas Que seguiam a Jesus Davam 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 conta Para que se imaginasse Jesus realmente Como alguém Que viria a trazer Essa revolução Quatro a cinco Apóstolos Que se tornaram Apóstolos depois Pedro por exemplo André Tinha uma Uma simpatia zelota Jesus tinha Uma perspectiva Uma linguagem Muito rude Muito dura Para com a religião Para com os saduceus Para com os fariseus E aquela situação No templo Quando ele sai Batendo em todos Os vendilhões Aquilo ali Acendeu uma perspectiva Muito interessante Na visão zelota Sobre uma revolução E Jesus realmente Voltar a ser Um daqueles dois Macabeus E ele dá Toda aquela Próloga Ele realmente Foi em alguns momentos Muito contra A estrutura social Ele era um transgressor Sim Jesus era um transgressor No âmbito Se você Ele não era um pecador Ele não transgredia A vontade de Deus Ele transgredia A vontade dos poderosos Que se faziam De poderosos Em nome da vontade De Deus E o que nós vemos hoje É que nós temos Muitos Cristos Sendo crucificados Porque eles Transgridem Esse sistema Em função de não Compactuar Coadunar com eles E eles Não se sentirem Pelo que creem Pecadores Como Cristo Não se sentiu Renan A cruz Ela é um escândalo Obviamente Ela era Um objeto De maldição Para o judeu Era o pior Pagamento De um crime E Jesus Quando ele vai A cruz E o mais interessante É que ele Ele é disputado A cruz Que ele vai A disputada Com um dos piores Criminosos Da época Barrabás E o povo decide Liberar Soltar Barrabás E crucificar A Cristo Então Cristo Ele se faz Escândalo Nessa circunstância Porque primeiro Ele morre Numa Numa Ferramenta De maldição A cruz Era uma ferramenta Maldita Para o povo judeu Então ele Ele é morto Não somente morto Na perspectiva Messiana Que isso já era Um escândalo Por si só Sobretudo no Calvário O Messias morreu Isso não tem cabimento Dentro da perspectiva judaica Isso não tem cabimento Como também não tinha o menor cabimento Jesus entrar num jumentinho Jesus nasceu Numa estebaria Isso é inaceitável Para a perspectiva judaica Porque O judeu Ele só consegue Fazer a leitura De um Messias Rei Poderoso Guerreiro Como o Deus do Velho Testamento É relatado Um Deus guerreiro Um Deus que Faz o jeito que eu quero Ou eu te mato Era isso que eles esperavam Era assim que eles queriam E essa perspectiva Ela é frustrada Quando Cristo Se entrega Como o Rafael De forma brilhante Falou Jesus não foi assassinado Jesus não foi morto Ele decidiu Entregar-se Entendeu? A morte Se quisesse descer da cruz Ele desceria Ele teria poder para isso Ele decidiu Ele decidiu Ele decidiu se entregar Porque fazia parte do propósito Para aquele momento E ele decide se entregar Naquela ferramenta Que era tida Como um objeto de maldição Por isso o apóstolo Paulo Vai dizer Que Cristo é um escândalo A morte A cruz de Cristo É um escândalo Porque ele estava falando Para um contexto judaico Em que aqueles que o ouviam Sabiam daquilo que ele estava falando A cosmovisão Vamos para um break Vou deixar o Rafael falar Já já Mas vamos para um break Rapidamente Que o papo só está esquentando Aqui daqui a pouco A gente vai pegar fogo Aqui o papo é bom É cruz de Cristo É importante para você Para mim Para todo o povo brasileiro Não sai daí Porque o Antenados na Geral Volta já já Antenados na Geral Está de volta Para o segundo bloco Aqui é o som De um rock pesado Mas de Deus Muito bem Você que participa sempre conosco Te incentiva a anotar O nosso telefone Que passa debaixo da sua telinha Salva o número nosso aí Vai Liga para a gente Manda uma mensagem De texto Um tema Grava vídeo no WhatsApp Queremos a sua participação Inclusive Visite também Nosso canal No Youtube Colocamos ali Toda a nossa programação Esse programa Vai para lá Você vai poder Assistir novamente Então Divulgue o Antenados na Geral Também Na nossa página No Facebook Vai lá Curte Compartilha Divulgue Anuncie para os seus amigos Que você assiste Um programa Bom E abençoador Para o nosso crescimento espiritual Pastores Muito bem Vamos lá Até cortei aqui o Rafael Da última No intervalo Antes de entrar Para o intervalo Rafael A cruz Às vezes tem uma interpretação Errada Algumas pessoas Interpretam uma cruz Errada Penso que cruz É um problema Estou carregando minha cruz Estou carregando meu problema Ah, meu esposo É minha cruz Minha esposa Meu filho é minha cruz Tudo é cruz Mas cruz Ele é assumir um estilo De vida tal Que se me trouxer É prejuízo Eu não vou abrir mão Porque não é um peso É uma entrega Qual é o significado Correto teológico Da cruz E o que a cruz Não significa Vamos entrar aqui Nesse assunto O que ela significa E o que ela não significa Teologicamente falando É, a princípio Eu diria que A cruz Sobretudo Está associada Com a pessoa De Cristo Jesus Nosso Senhor O apóstolo Paulo Vai associar a cruz Ao O exemplo Que Cristo Deu para nós Quando nos salvou Por ela De modo a Levar-nos A negar A nós mesmos Na nossa perspectiva De viver Uma vida De abnegação Não uma vida Egocêntrica Ou egolátrica Uma vida Voltada para nós Mas uma vida Voltada para Cristo Isso só é possível Se nós levarmos Em consideração A cruz O próprio Cristo Nos chamou A consciência Dizendo que Qualquer que quer Vir após mim Negue-se a si mesmo Tome sobre si A sua cruz Então a cruz Me chama A consciência Para viver uma vida Não apenas altruísta Mas uma vida No modelo Do meu Senhor Então A cruz não pode ser A minha esposa A cruz não pode ser O meu patrão A cruz não pode ser O desemprego A cruz não pode ser Nenhuma desses Desses infortunios Muito pelo contrário Esses infortunios Às vezes Uma problemática No meu trabalho Uma problemática Na minha faculdade Tem que ser Para mim Um estímulo A exatamente A descobrir A relevância Da cruz No meu dia a dia De viver A encarnação Desta verdade A ponto de Se o meu irmão Me ferir na face Ou da outra Se me chamar A andar com ele Uma milha Ou andar com ele Duas A dar a capa Ao que Dar a túnica Ao que me pede A capa Então Infelizmente Nós vivemos hoje Uma espécie De Transformação Da cruz Em algo Que é extremamente Negativo Na perspectiva De que a cruz É tudo aquilo Que não presta Quando na verdade O evangelho Não apresenta Este ponto Uma das obras De Spurgeon Inclusive Baseada na passagem Em Gálatas O nome Dessa obra É exatamente O escândalo da cruz Na verdade Até estou com a passagem Eu acho legal A gente estar lendo ela Aqui Porque Me parece que A cruz Ela vem revelar Uma outra forma De viver Quanto a mim Irmão Se ainda prego A circuncisão Por que Eu ainda Estou sendo Perseguido Ou seja Se eu prego Aquilo que A religião Dita Necessariamente Como real Como ok Como legal Por que eu estou sendo Perseguido Pois estava Aclamando Pois estaria eu Então Eliminando O escândalo Da cruz Na minha vida Isso é Paulo Dizendo aos Gálatas Que eles não Se envolvessem Com os absurdos Que os judaizantes Estavam colocando Da necessidade Da circuncisão Dentro de um Outro prisma A cruz Também Ela vai Na ideia Do vicários Dei O Cristo Que a missão De Cristo Era na salvação Lá no Proto-evangelho A questão De vir à terra Morrer por nós E passar pela cruz Ela tem esse símbolo Ela é A princípio Ela é maldita A cruz Porque ela traz Em si O pecado humano Todos nós E aí o peso Da morte de Cristo Se faz maior Do que a dos outros Porque ele carrega Sobre si E é bíblico isso Todas as nossas chagas E ela também Simboliza O processo Da soteriologia Porque Cristo Não está nela A cruz Ela está vazia E essa questão Da soteriologia Que é a nossa missão É pregar justamente Este estilo Perdão Esta missão Do Cristo E transformá-la Em nós Um estilo De vida O cristianismo Ele não é Reconhecido Primariamente Por aquilo Que ele prega O livro de Atos Ele demonstra Que o cristianismo Ele é reconhecido Pelo modo de vida Daquelas pessoas De dentro do judaísmo Que viviam Na perspectiva de Cristo Por isso que são chamados Cristãos É importante também A gente afirmar Que a cruz Não é o centro Da nossa mensagem Mas a ressurreição Porque as vezes A gente para na cruz A cruz só foi Um objeto de morte Mas se fosse por tiro Por faca Também ia ser Importante Que ele morreu Independente Da forma E mais importante Ainda é a ressurreição Que ele ressuscitou Terceiro dia Com toda a autoridade Nos céus e na terra Essa É isso que faz sentido É muito pertinente A tua colocação Pastor Pablo Porque a cruz A ressurreição Ressignifica a cruz Isso Porque a cruz Até então Tinha uma tônica De maldição De alguém Que tendo pecado Contra Deus Foi punido por Deus Com aquela infâmia Com aquela morte Mas na ressurreição A cruz É ressignificada Porque se Cristo Não tivesse ressuscitado Jesus seria Não diferente Daqueles dois ladrões Que foram crucificados Um a sua direita E o outro a sua esquerda Seria uma derrota Exatamente Então a cruz Ela tem toda esta 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 Essa voz Esta retumbância Exatamente por causa Da ressurreição De Cristo É que nós temos Uma mensagem Podemos pregar a cruz Que Paulo vai dizer Que pela cruz Cristo despojou Principados E potestades Deles triunfou Sobre a cruz Então se não houvesse Ressurreição De forma alguma A cruz teria Algum valor para nós E é maravilhoso Pensar que se você For lá no túmulo de Buda Ele está lá Malmé está lá Allan Kardec Está lá Mas se você for No túmulo de Jesus O morador Já não está mais lá Já foi embora Ele não está aqui Ressuscitou o terceiro dia Na verdade Falar da cruz É muito difícil Porque as pessoas Não entendem a cruz Então quando se diz Por que não se prega Mais a cruz Porque não se prega Aquilo que eles Não entendem A cruz Ela é a liberdade Que se dá A aqueles que estavam Cativos A aqueles que estavam Presos Então quando você Fala de cruz Você fala de liberdade De tudo aquilo Que prendia A mente O espírito Dentro do sistema Que Jesus veio romper E dizendo agora O véu se rasgou Para que haja Liberdade de acesso Liberdade De contato Com Deus Então a cruz Ela é Na verdade A liberdade Do povo Para que eles Comecem a ter Acesso agora Ao novo entendimento De que Cristo é O único acesso Ao Pai Renan Sempre o Renan No final da parada Porque o Renan gosta De me contradizer Não é dessa vez Eu vou concordar com você Obrigado Eu acho muito pertinente A gente Levantar mais uma vez A bola daquilo Que o Rafael falou A cruz Ela tinha um significado Antes Que a gente já falou No início Que era a maldição E ela em Cristo Ela é ressignificada Ela passa a ser Uma ferramenta De vitória Uma ferramenta Onde a gente pode Se alegrar Se gloriar Ela é o elemento Mais puro E é o símbolo Mais puro Da nossa salvação Sem a cruz Possivelmente Nós não estaríamos aqui Se Cristo não tivesse Ido a cruz Para nos salvar Provavelmente A gente não estaria Aqui falando sobre ele A gente talvez Nem teria o conhecido E essa era a mensagem Na boca dos apóstolos O apóstolo Paulo mesmo Em Gálatas capítulo 6 Ele vai dizer Que longe esteja de mim Gloriar-me A não ser na cruz de Cristo Pela qual estou Crucificado para o mundo E o mundo para mim John Pipe No seu livro A cruz de Cristo Ele faz uma citação De Joe Packer Ele diz que Fazendo uma comparação Com Tomé Tomé disse que Não creria Se não tocasse Nas mãos Nos cravos Nas mãos de Jesus E no seu lado O que que Tomé Estava buscando Evidências Da crucificação Evidências da ressurreição E ele faz a seguinte Observação O mundo Se recusará A acreditar Numa igreja Que não tem as marcas De Cristo Uma igreja Que não traga consigo Esta cruz Presente no dia a dia Dela Onde ela vive Não em torno dela A cruz É uma expressão Para nós cristãos De abnegação Essas marcas São iguais As marcas Da promessa De hoje Não necessariamente Das promessas De hoje Absolutamente Nada A gente está tratando Aquele cruz Desculpa Mas é interessante Citar A importância Do apóstolo Paulo Nesse processo Todo Porque quando você Busca Faz a exegese Desse termo Nas outras cartas Tanto a de Pedro Quanto a de João E nos evangelhos Escândalo Está sempre sendo Condicionado Ao pecado humano Contra Deus É importante mesmo A gente compreender Que Paulo Ele vai resgatar Dentro da igreja A questão da graça É É Paulo que vai Se contrapor Às perspectivas De Pedro E de Tiago Da igreja Que está nascendo Em Jerusalém Que está ainda Presa Às leis judaicas Ela ainda está Presa Torá Então Quando ele Menciona Sempre que ele Menciona o escândalo Da cruz Ele menciona Também Gatos Ele menciona Isso De uma forma Bastante discreta Mas também Na primeira carta Aos corintios Quando ele fala De loucura Essa questão Desta loucura Ela é justamente O que? Uma contraposição À realidade Vivida Até então À realidade Filosófica Dos gregos A realidade Estrutural Política Romana A realidade Religiosa Dos judeus E ele está mostrando O seguinte Ele está Apontando Para uma coisa Que é muito mais Importante Do que tudo Aquilo que se vive Ali Que é o reino De Deus E esta questão Da liberdade Ela passa a ser escândalo Porque ela liberta Liberta quem? Liberta aqueles Que viviam presos E não é somente Os presos Empobrecidos São homens Que possuem Altos cargos Mas que percebem Na cruz Uma liberdade Que a política Não nos deu Que a religião Não nos deu E que todas as riquezas Não conseguiu saciar Esta cruz É que ela é escândalo Muito boa a colocação Interessante Essa interpretação Porque Às vezes a gente pensa Que a cruz Ela vem somente Trazer Uma perspectiva Subjetiva Individual Interna Mas ele lida E leva o homem A uma libertação Da sociedade Em que vive Das propostas No mundo Em que a pessoa vive Então é uma libertação Sociológica Até teológica mesmo Do que estava acontecendo Na época Pastores Uma pergunta aqui Que eu queria Que me ajudasse Nessa resposta Por que hoje Não vemos Mais A cruz De Cristo Ser pregada Até vemos Mas por que Que não é Tão importante Quanto a gente Está falando Que essa é Muito fácil Porque isso não dá dinheiro É Isso não dá dinheiro Isso não dá ibope Ninguém gosta De ouvir sobre cruz A cruz liberta As pessoas estão presas Ainda hoje Então quanto mais manipuladas Presas Massas de manobra E manada Que vai diante do seu Eles não tem como Pregar a cruz Porque vai libertar Essas pessoas É demodê É auto-fé É uma ferramenta De libertação Não tem como A cruz Ela é uma ferramenta De libertação E hoje O que se prega Não é libertação É o contrário É aprisionamento Quando a gente volta A sacralizar Coisas Em detrimento Ao Espírito de Deus A Deus Ou seja Quando eu coloco A minha fé Em instrumentos Fazendo como O animismo A primeira religião Do mundo fez Onde eu precisava Tocar Na deidade Tocar no divino E é hoje Isso que a igreja Tem feito A possibilidade De tocar no divino Tanto que a gente teve A camisa Ensanguentada Que foi passada No manto Para ser vendido A gente acaba Voltando para esse tema Novamente Mas o sangue Que foi passado No manto Para que os irmãos Pudessem passar Naquele manto A mão A foto A carteira E alcançasse o milagre Então por quê? Porque a gente voltou A necessidade De ter uma fé tangível De ter uma fé Alcançável Às minhas mãos Aos meus olhos Aquilo que a gente Bate pra caramba Em Tomé Que Tomé Queria ver A mão de Cristo Lá Furada Para ele acreditar Naquilo ali A gente está fazendo Idêntico Idêntico As pessoas querem tocar Mas só que agora O Cristo deles Tem nome Exato Outro nome Não é Yeshua Não é Jesus Cristo É Valdes E Mássides E Mássides Porque eles deram Nomes Aos novos Deuses Contemporâneo E eles não são Mais líderes Pastorais Eles não pregam Mais o Evangelho O Novo Testamento Eles precisam Do Velho Testamento Não desmerecendo Qualquer parte Da Escritura Mas eles Por isso deixaram A cruz Para poder Embasar O revanchismo A teoria Da semeadura E não da oferta Porque as pessoas Não ofertam mais As pessoas semeiam Então agora É o momento da semente A barganha Que você faz Com Deus A troca Porque você está dando Só porque vai receber Cem vezes mais Então é necessário Que eles tenham Esses subjetivos Anticruz Para poder Vamos para o intervalo Muito bem O papo é bacana Eu sei que é muito extensivo E não tem Em pouco tempo Aqui não tem como Explanar toda A teologia da cruz Mas você aí Que está recebendo Sendo abençoado Um pouquinho Sobre o que significa A cruz de Cristo Fique ligado Ainda tem muito mais aí Vamos para o intervalo Antenazos volta já já Antenazos na geração Está de volta aqui Mais um papo Interessantíssimo Sobre a cruz O Armando falou Que esse somzinho Pode deixar Eu era surfista também Não é Armando Armando começou no surf O surf tem um negócio Com reggae aí Mas ele não usa O cigarrinho do capeta não Aqui é A onda é outra A onda é de Jesus Surfe com Cristo Surfe com Cristo Na crista da onda Jesus é o nosso equilíbrio Perfeito Eu sempre digo lá na praia Eu sempre digo lá na praia O povo diz que Jesus é a luz No fim do túnel Eu já digo que Jesus É a luz no fim do tubo Armando Voltando aqui O assunto sobre Cruz de Cristo Tu congrega na igreja Que o tema é cruz Comunidade da cruz Tem algum interesse Em proclamar Essa teologia da cruz Há algum argumento Como é que vocês fazem? Não A teologia da cruz É Jesus Cristo Não é uma teologia Assim É É É nada diferente Do que a gente É nada novo É nada especial Não deveria ser Mas acaba sendo É o nome da igreja Mas é a importância Que se dá Na ação de Cristo Nas nossas vidas Esse processo todo De transformação Né? É É Eu me lembro E eu acho isso espetacular Hoje na igreja Há 20, 30 anos atrás Um tatuado Era tido como Um monstro Né? Era um E hoje O que você tem mais Dentro das igrejas São tatuados E eu espero Todos eles remidos Pela cruz Amém Então é uma Eu acho muito interessante Como ícones mudam Os símbolos Né? A sua acha Que era o símbolo Do nazismo Ela tem em si Como símbolo Algo perfeitamente É É É É Completo A questão do bem A estrutura sempre De você estar sempre Evoluindo E Hitler Transformou a sua acha Num símbolo nefasto Jesus Cristo não Jesus Cristo tem a capacidade De transformar A pior pena de morte Já existente Que é a cruz Que tem em si mesmo O gosto de morte Que por detrás dela Pouca gente sabe disso Mas onde Cristo morreu Por detrás dele Se deixavam os cadáveres Ele não está só crucificado ali Por detrás dele Tem vários mortos Que vieram antes dele Que estão ali do lado dele E ele tem a capacidade Divinal De transformar Aquele símbolo Da cruz Num símbolo de salvação Eu não preciso Passar pela cruz Que ele passou Mas eu preciso pregar A cruz por a qual Ele passou Aquilo que antes Era tido como elemento De morte Passa a ser um elemento Elemento de vida Olha aí no peito Do pastor Rafael Vou continuar aqui No outro bloco O Renan até falou Respondeu a pergunta aqui Que foi por que Que não pregamos mais A cruz de Cristo Vamos Esmissar um pouquinho mais Sobre esse assunto O Renan falou Que não dá dinheiro Não é interessante E outros argumentos Mais a respeito Porque está faltando No nosso púlpito A teologia da cruz A cruz de Cristo Anúncio Dessa mensagem Tão importante E fundamental Para o nosso povo Cristão Eu penso Pastor Pablo Que a mensagem Da cruz Compromete a consciência De tanto daquele Que ouve Conto daquele Que prega E Há na verdade Uma associação Em que Eu prego Aquilo que eles Querem ouvir E eu ouço Aquilo que eu quero Que pregue Então parece que Há uma Uma aliança Muito íntima Um acordo Exatamente Um acordão Por que Paulo Apóstolo Paulo Já dizia Que as pessoas Se cercariam de mestres Segundo a sua própria Concupiscência Então pregar a cruz Eu estou pagando muito bem por isso Por essa sessão de coach Num púlpito Eu estou pagando muito bem por isso Por essa psicologia Pregada Para mim elevar Estou pagando muito bem por isso Por essa Sessão Psicanálise De psicanálise Imposta Eu diria Um ponto Interessante Que a cruz Ela Charles Spur Não vai dizer exatamente isso Que Está falando de coach De sessão de psicologia Em cima do púlpito Hoje prega-se Uma mensagem De alta ajuda Não se prega uma mensagem De ajuda do alto Hoje prega-se uma mensagem De alta estima E a cruz Era a estima Deve ser a nossa estima Nós devemos estimar a cruz Não pela cruz em si Mas pelo significado Que ela possui Uma vez que o meu senhor Nela morreu E transformou Aquele momento terrível Em um momento De satisfação Que eu devo ter em Deus Então Uma vez que a gente Vive numa sociedade Em que as pessoas São ensinadas A se elevar A cruz Ensina a pessoa A ser humilde A se humilhar Diante de Deus A descer A caminhar De forma mais humilde Com o próximo Então É muito mais fácil Hoje eu pregar Alguma coisa Que vai De encontro Aos anseios Da sociedade Do que pregar A cruz de Cristo Que vai de encontro Literalmente O que acontece na cruz Pabllo A cruz Ela paga a conta Ela limpa o débito Daquele que tem Os seus débitos Com Deus Então Hoje É usado Justamente O terror Da culpa Da consciência Pesada Do medo Para que as pessoas Elas se sintam presas A mensagem Que está sendo pregada E aí você começa A fazer as indulgências Dessas culpas As indulgências Desses medos E a cruz Ela veio justamente Para isso Basta crer Basta acreditar Basta me ter Como senhor Que a cruz Começa a pagar Essas contas Pagar esses débitos Tirar os medos Tirar as culpas E você centralizar Em Cristo A tua vida A tua caminhar Então Quando você tira Da cruz O peso Da sua mensagem Você está Imputando as culpas De antes Nessas pessoas Porque a cruz Limpa isso Das pessoas O próprio apóstolo Paulo Na carta aos gatas É muito interessante Como ele constrói Essa ideia Porque nem ainda Esses mesmos Que se circuncisam Guardam a lei Mas querem Que vos circuncideis Para se gloriarem Na vossa carne Ele está falando Daqueles que oprimiam Com a lei Não conseguiam cumpri-la Mas olha só Que bela Essa passagem No versículo 14 Mas longe esteja De me engloriar-me A não ser Na cruz Do nosso Senhor Jesus Cristo Pela qual O mundo está Crucificado Para mim E eu Para o mundo Decidir a cruz É decidir Ter a cruz É decidir Não ter outras coisas Agora O telespectador Precisa tomar cuidado Que decidir Não ter outras coisas Não decidir Meramente moral Vou trocar a roupa Eu vou usar uma roupa Mais Com uma saia na canela Não é esse decidir Estar Eu estava comentando Com pessoas na igreja Sobre esses incidentes Que estão acontecendo Nos presídios No Rio Grande do Norte E a tendência De quase todos É meio que similar A do mundo E eu digo para eles Olha só No âmbito meu humano Eu sei que nenhum deles Pode me fazer qualquer bem Eu tenho riscos Enormes Se me deparar na rua Com uma pessoa dessa Possivelmente ele pode me matar Ou fazer mal Um parente meu Ainda assim Por mais duro que seja Para mim Por espelho da cruz Eu oro por eles Eu oro por eles Porque não necessariamente É fazer tudo Que aquilo que você acha Que pode conseguir Mas é às vezes Fazer coisas que você não entende Mas que a mensagem da cruz Ela é transformadora Nesse sentido É interessante que a cruz Tem essa característica também Da renúncia do ser Do ego Da vaidade do homem Do orgulho Das decisões humanas Influenciado pelo vírus do pecado Porque por exemplo Um caso como esse Muitas pessoas Eu já ouvi dizendo Ah, esses caras Tem que morrer mesmo Eles tem que se matar Bandido bom é bandido morto Bandido bom é bandido morto Mas na verdade A cruz nos leva Aí contra esse instinto Animal, né De juízo É orar por eles Pedir graça e misericórdia A cruz é a morte desse instinto O apóstolo Paulo Em Romanos capítulo 6 Versículo 6 Ele vai dizer Que foi crucificado com ele E aí tem um sentido místico A cruz também Foi crucificado com ele O nosso velho homem Para que o corpo do pecado Seja desfeito A King James Ela diz que foi crucificado com ele O nosso velho homem Em Adão É verdade A versão da Bíblia judaica completa Vai dizer que foi crucificado com ele O nosso Adão Então É precisamente essa mensagem Que nos leva a perder Aquilo que é A lógica da sociedade Da boa vizinhança Basta dizer que a cruz Neste homem Apóstolo Paulo Fez dele De um perseguidor Um perseguido Exatamente Voltando à pergunta inicial Pablo Eu estou no sexto período De administração E eu trabalho há muito tempo Com o sistema de gestão da qualidade Que é ISO 9001 Sou auditor de ISO 9001 Trabalho com o sistema de gestão da qualidade E um dos pontos auditáveis Que todo sistema de qualidade Precisa focar É em relação ao foco no cliente Toda empresa Para sobreviver Ela precisa ter foco no cliente Ela precisa ter foco Em desenvolver produtos Que vão satisfazer o seu cliente E é isso que está acontecendo Com a igreja contemporânea O cliente tem razão Eles estão desenvolvendo Uma teologia Com foco no cliente Então a minha teologia Ela não tem foco em Cristo Não tem foco na cruz Ela não tem foco Em transformar as pessoas Mas ela tem foco Em agradar o meu cliente No consumo Então é isso que a gente vê por aí Por isso que a gente vê A teologia do pare de sofrer A teologia da vitória A teologia da bênção Do milagre De tudo isso que vai o que? Atender As nossas necessidades humanas Quem não precisa de um milagre? Qual ser humano não precisa de uma vitória? Qual ser humano não quer ser abençoado? E eles trabalham exatamente Esse ponto Que todo ser humano Vai ter dentro de si Que é uma necessidade Todos necessitamos de alguma coisa Eles trabalham em cima disso Sempre com foco no cliente Fazendo aquilo que o meu cliente quer ouvir Então, quando eu tenho essa visão De atendimento ao cliente Eu preciso fazer tudo voltado para isso O evangelho acaba se tornando antropológico Voltado para o homem É, antropológico e assim Mercadológico Exatamente o que eu ia falar O problema é que nós nos tornamos empreendedores da fé E eu me incluo nesse pacote Porque eu acho muito fácil A gente apontar o dedo para outros Mas em alguns momentos A gente acaba fazendo a mesma coisa A gente se pega fazendo a mesma coisa Se pega não repreendendo Uma pessoa que está em pecado Por medo de perder uma ovelha Tem pastores que fazem isso Que não repreendem uma ovelha Que está em adultério Porque o dízimo dele é muito alto E aí ele tem medo de perder aquele dízimo Pode quebrar a igreja Isso acontece É triste, mas acontece Mas sabe qual o problema? É que as pessoas Elas transformaram essa igreja Realmente num grande negócio Num mercado Numa instituição E quando eu falo algumas coisas As pessoas ficam muito revoltadas Com a minha visão Por exemplo Numa igreja hoje Que eu tivesse que abrir Eu não teria livrinho de dizimista Caderninho de dizimista Não teria nada disso Nos Estados Unidos É obrigatório Porque lá A pessoa recebe no fim do ano Da igreja Um relatório Para apresentar A receita federal deles No imposto de renda O quanto ela doou E o quanto a igreja vai mandar Para eles Que aquela pessoa doou É obrigatório Aqui não é Então a igreja Ainda E deveria A igreja deveria Passar por esse processo Deveria passar pelo processo De taxação Porque é a forma mais fácil Hoje de se lavar dinheiro E a gente viu agora No caso do Eduardo Cunha É passar pela igreja O dinheiro como oferta E voltar como dinheiro Para quem deu Então assim Essa coisa de você saber Quem é o melhor dizimista O maior dizimista E se ele não está com o nome Naquele mês ali O pastor sabe Vai dar bronca Isso é uma questão De relacionamento Do cara com Deus O quanto ele dizima O quanto ele oferta O quanto ele dá É problema dele com Deus Não é do pastor da igreja Manipular e controlar isso Então Quando você tem esse conhecimento Você cai nessa Nessa tentação De você Tratar melhor E é verdade Você trata melhor O melhor dizimista Eu vi isso várias vezes Na minha vida O problema É que quando Você faz Da tua igreja O teu negócio Você acaba Precisando disso Porque Todo negócio Precisa crescer Ou pelo menos Se manter E ele não vê Aquilo como ministério Como missão Márcio Você quer um exemplo Você quer um exemplo Objetivo disso? Pastores que recebem Comissão na sua igreja A cruz não dá lucro Eles não tem um salário Por exemplo Eu não ganho Um, dois, três salários mínimos Da igreja Eu ganho uma porcentagem Do que entra Então quanto mais Ganha mais Quanto mais ganha Mais entra mais ganha Vai pegar fogo já já Nós vamos precisar Para um break Um rápido intervalo Porque é isso mesmo É isso aí O papo é assim mesmo A gente tem que falar E chegar de repente No final No momento comum Mas se não chegar A gente vai tentar aqui Pelo menos sair Na paz Porque a gente está falando aqui Mas somos pastores Então A gente está dando Às vezes um tiro no próprio pé Mas é uma realidade Que a gente vive No século XXI Muito bem Você que está gostando Sai daí Que a antenagem Vai para um breve break Mas volta Já já Antenados na geral Está de volta Para o quarto e último bloco Falando sobre A cruz de Cristo O que significa Qual o seu papel Como contextualizar Nos nossos dias Muito bem Pastor Então Vamos lá Como contextualizar Como é que eu posso Contextualizar Na minha casa Na minha família No meu trabalho Na minha igreja Onde eu pisar A planta dos meus pés Como contextualizar A cruz de Cristo Muito simples, Pablo A cruz Ela é um objeto De doação Cristo se doou Na cruz Por nós A gente contextualiza Isso de forma Muito simples Quando a gente Desenvolve a capacidade De nos doarmos Pelo nosso próximo É assim que a gente Contextualiza a cruz Quando a gente consegue Ter a capacidade De se doar Pelo nosso próximo E isso está Completamente perdido E esquecido Na igreja atual As pessoas não se doam Mais umas pelas outras No capítulo 2 Do livro de Atos Vai dizer que Todas as coisas Lhe eram comum Depois da descida Do Espírito Santo Que a igreja Ela dividia Ela conseguia Compartilhar As coisas que tinha Diz que o povo Pegava tudo que tinha Vendia E dividiam E partilhavam Viviam em comunhão Hoje a gente Não consegue Dividir um pacote De biscoito Nós somos Uma geração Muito egoísta Muito egocêntrica Então a cruz Ela precisa ser revelada Na minha ação Com o meu próximo Eu revelo O amor de Deus Quando eu guardo Os mandamentos Mas João vai dizer Também que eu revelo O amor de Deus Revelando o meu amor Pelo próximo Porque João vai dizer Que é impossível Amar a Deus A quem eu não vejo E não amar ao próximo A quem eu vejo Então se nós desejamos Contextualizar E manifestar A cruz de Cristo Em nós Nós precisamos fazer isso Amando o nosso próximo Maravilha Rafael Eu concordo plenamente Que a cruz Traz essa Consciência De doação E diria também Que a gente pode Contextualizar a cruz Nas mais diversas Áreas da nossa vida Depende do momento Em que a gente estiver Vivendo Ou do contexto Que a gente estiver Vivendo também Se eu estiver Vivendo um momento Em que O meu egoísmo Está florando A cruz Deve ser contextualizada Para mim Na morte do meu ego Do meu próprio eu Se no meu relacionamento Com o meu cônjuge Eu estou Sendo uma pessoa Egoísta A cruz tem que ser Um instrumento de morte Na qual eu tenho que levar Em consideração A outra pessoa Também Eu tenho que ceder Então depende Do momento Em que eu estou inserido Eu posso contextualizar A cruz Por exemplo O apóstolo Paulo Ele contextualizou A cruz No seu tempo Em Gálatas Citando Gálatas de novo Gálatas 2.20 Ele vai dizer Que Já estou crucificado Com Cristo Logo Não sou eu Quem vivo Mas Cristo Vive em mim E a vida Que agora Vivo na carne Vivo na fé Do Filho de Deus O qual me amou E a si mesmo Se entregou Por amor de mim Não Ele diz o seguinte Lá no finalzinho Ele não Nego A graça Ele não Divorcia a graça Então Depende do momento Hoje a gente tem Uma cultura Do dar Do receba Se você der Deus vai te dar É uma cultura Da barganha E a cruz Propõe exatamente O oposto De uma barganha A cruz Me leva A uma consciência Mais elevada De que O senhor Se deu Inteiramente Por mim Para que Eu mediante Esta consciência Transformada Posso me dar Inteiramente Para ele Em louvor Em adoração Dá para entender Então que a cruz Não é ganha É perda Assim no viver Você vê Barnabé Que entregou A fazenda Uma entrega Eu acho que O evangélico Ele tem se tornado Uma pessoa Muito chata Muito chata Muito chata É um cara Que vem Com Todo Doutrinado Ele é aquele Cara que Não pode Conviver com Outro No trabalho Ele é aquele Cara que Ninguém O chama Para um Aconselhamento Gente A vida Com Cristo É uma vida De liberdade E a vida De liberdade Em Cristo Não é essa Liberdade Que você pensou Que eu disse É a liberdade De você Participar E fazer Da tua vida Algo diferente Para o outro Isso É você Se relacionar Com o outro Ainda que o outro Seja completamente Diferente de você É você Se relacionar Com alguém Que não tem A sua crença Mas que você O ama Da mesma forma É Curtir uma praia É pegar o ônibus E se levantar Para uma velhinha Sentar Sem se achar Ser o melhor Supra sumo Da história Porque você Não está fazendo Nada de mais É amar o gay Se relacionar Com o gay Mesmo não aceitando Diretamente A vida dele É ter uma relação Profunda Na sociedade E fazer a diferença Não necessariamente Por aquilo que você Fala E a sua atitude É uma atitude Natural Você não está Fazendo isso Para se demonstrar Como melhor Do que o outro E demonstrar O amor de Cristo A partir daí A palavra Vem depois Entendeu? A palavra Vem depois A gente chega Dentro do trabalho E a gente Mete o pé Na porta Trazendo uma palavra Antes E normalmente Esse tipo De palavra Ela é condenatória Ela nunca é De liberdade Então passe a pregar Liberdade Com a tua vida Quando você Botar a boca Numa jabuticaba Você ali Você está Você está se relacionando Com o Cristo Na jabuticaba Quando você For comer Um doce Que a sua mãe Lhe deu Você está Com o Cristo Ali E você Aproveitar Desses processos E dividir Com os outros Seja uma pessoa Simpática Não para Abajular o pecado É exatamente Mas seja uma pessoa Simpática No sentido De ter Uma relação Profunda Com o outro Ser agradável Com o outro Mesmo quando você É contundente Marcião Ele Nos primeiros dias Da igreja Ele foi contra a cruz Ele se coloca Contra Cristo E se coloca Como o novo Cristo Como o seu Messias Por que? Ele fazia A ideia De que a cruz Era um sinal De derrota Para que as pessoas Não entendessem O valor real Da cruz É o que estão Fazendo hoje A cruz é lugar De maldição É um símbolo Maldito Mas não A cruz é símbolo De liberdade Foi dito aqui no início Foi dito agora de novo Não uma libertinagem Liberdade em Cristo É amar ao próximo Sem olhar credo Sem olhar crença Sem olhar religião Sem olhar Nenhuma escolha Opção E sim Se doar Como foi dito Se renunciar Como foi dito Livre acesso Com o Pai Maravilha Então pastores Obrigado mais uma vez Esperar a presença De todos O papo foi muito bacana Muito edificante Falamos aqui sobre a cruz E o resumo foi excelente Com chave de ouro Deus abençoe a todos vocês E um beijo grande Como sempre Até a próxima Na minha liberdade Na minha liberdade Eu pulo e danço Ao Senhor E assim Que me abençoe a todos eles E aí O que é 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 o sim E aí